Piguinho Hum, notícia chegando, ratinho em crise, super crise no SBT, tá complicado Tem mais, o festão de aglomeração da Havan vai parar na justiça E como assim? Que história é essa? Leonardo pagou para a influenciadora 500 mil reais para engravidar do seu filho bonitão Como assim? Deu o que falar E aí, o que é nota 10, o que é nota 0 no mundo dos famosos? O que é bom, o que rendeu na TV? Eu já te conto com a nossa escola da fama cheia de buchicho Tem mais, tem seu comentário, sua participação aqui no bloco social Luciano Huck vai ser presidente Angélica Primeira Dama? Se sim, se não, curte o vídeo, curte o sininho, aperta, deixa o seu comentário Lança sua participação, que o seu bloco social tá chegando, bem gostosinho Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por ele, o Carlos Massa, o ratinho Bom, já foi uma das maiores audiências da TV Mas segundo o site UOL, bom, 2020 foi um dos piores anos da história do ratinho na TV no SBT Só perde para 2013 Acreditem ou não, muitas reprises, muita gente sem saber como é que o programa se comporta durante essa pandemia Fez com que muita gente fugisse, deixasse o ratinho pra lá Tem quem diga que as opiniões políticas do ratinho atrapalharam um pouco Bom, o programa do ratinho parece muito com casos de família da Cristina Rocha Enquanto a Cristina Rocha vem aumentando na audiência do SBT O ratinho vem perdendo espaço E já tem uma luz, sim, amarela, quase vermelha Lá na diretoria do SBT O SBT estuda o que vai colocar no lugar de ratinho em 2021 Muita gente pede e acredita que o SBT vai levar novas novelas mexicanas Pra bater de frente com a Globo Muita gente já sabe que a Copa Libertadores da América fica no SBT até 2022 Então as quartas-feiras já estão ali preenchidas Mas e você? Você acha que o tempo de ratinho no SBT, na Record, na TV brasileira já passou? Que é hora de ele ter um programa semanal, um programa mais quieto, mais calmo? Ou não? Você acha que ratinho ainda tem muito pra queimar nessa audiência? Bom, muita gente acha que ratinho precisa se reformular, se reinventar Continuar na mesmice tá complicado Então, chegou a sua primeira participação Você acha que o SBT deve colocar alguma coisa no lugar do ratinho? Do programa do ratinho? Novela? Patrícia Abravanel? Entretenimento? O que você quer no lugar do ratinho? Vamos pra uma rapidinha Olha, ontem bombou nos comentários o festão de aglomeração das lojas Havan em Belém do Pará Pois é, a Justiça do Estado e a Secretaria de Saúde do Pará fecharam a loja da Havan Por enquanto tá tudo fechado, vão responder na Justiça Muita gente nos comentários falou, questionou o Silvio Santos por ter enviado esse vídeo E você? Lá no final tem sua participação Calma aí Vamos falar de um assunto que tá rendendo e como tá rendendo nas redes sociais Bom, Virgínia Fonseca, influenciadora, eu juro que não conhecia essa moça Ela é namorada do Zé Felipe, filho do cantor Leonardo E tem sites, tem blogueiros falando que Leonardo teria pago 500 mil reais para ela namorar com ele Inclusive engravidar E aí tem muita gente questionando Como assim? A moça foi a público, abriu lá seu story no Instagram e detonou Disse que ganha muito mais de 500 mil reais por ano, por mês, cerca de 500 mil reais Que tem 40 milhões de visualizações aqui no YouTube Eu juro, desculpa, Virgínia, eu não conhecia, preciso conhecer Mas e você? Ela disse que não Que nunca recebeu dinheiro de ninguém que tá com o Zé Felipe há três meses Já engravidou por amor Você acredita? Eu acho que sim E você, o que pensa? A própria Virgínia falou sobre o assunto Você vai conferir aí e já já volto Calma aí Eu não vou falar mais nada sobre esse assunto Nada que esse jornalista postar eu vou falar sobre Porque eu já acionei meus advogados Estão todos eles já cuidando E é isso, tudo que ele falar sobre mim, sobre meu filho, sobre o Zé Felipe Ele vai ter que responder judicialmente Eu já não falo mais nada, eu já não respondo mais nada Pra mim, ele é um zero à esquerda E eu só me justifico por causa de vocês que me acompanham Que querem saber Então é só por isso que eu justifico Mas a partir de hoje eu não justifico mais nada que ele postar E ele vai resolver com os meus advogados que já foram acionados Tá bom? É só isso Eu quero paz, não vou me estressar mais Não posso me estressar Eu não posso me estressar Eu tô grávida E é recente Eu tenho cinco semanas de gravidez Então eu não posso Tá? Eu vou ficar de boa e é isso Tenho o melhor namorado do mundo Remédio pra estresse e vitamina Que a ginecologista passou Vamos para a nossa escola da fama Nota 10 Hoje só tem nota 10 pro pessoal do Encrenca Melhor audiência da RedeTV em cinco anos sem baixar o nível Estão realmente de parabéns Parabéns também para o Whindersson Nunes Que tem pedido pro pessoal parar de encrenca com o Vitão e com a Luísa Sonsa Tá bom Já detonaram demais o casal E pro Cauê pena Ele venceu o The Voice Kids Que pena que ele vai ter que operar as cordas vocais Mas venceu Vamos lá para as participações Noeline Silva falou Na minha opinião, Luciano Huck não deve se candidatar a presidente agora Quem sabe em 2026 Quem sabe, Noeline? Ofélia Maria falou Angélica, admiro você e o Luciano Que Deus os proteja Mas sou sincera Prefiro o Luciano na TV Angélica, conversa com ele a não se candidatar Pois esse é o seu dom de estar comunicando Também Silvia Maria Horrível o programa da Angélica Tem mais Tem Silvia Irineu O programa do Bach é Cidade Alerta e não Alerta Nacional Desculpa aí Silvia Realmente, Cidade Alerta com o Bach Também tem o Evandro Almeida que falou O que é que tá acontecendo com o Homem do Baú, meu Deus? Sou fã, mas saiu muito mal ele naquela aglomeração das lojas Havan Eliante Santos falou O povo não tem noção dessa doença Ela mata Realmente, o Newton Braga falou Estou achando que o bloco social muito esquerdista Cuidado Outros podem notar isso também Não tem problema, Newton O que é certo é certo O que é errado é errado A aglomeração das lojas Havan foi errado sim Não tem questão de direita nem de esquerda O que é errado é errado E o que é certo é certo Mandem suas participações Curtam o vídeo Tem vídeo todo dia aqui no seu No nosso bloco social Aquele beijão Tchau, tchau 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 Tchau